E aí pessoal, aqui é o Pedro do canal LottoGamers e hoje vim pra trazer esse jogo de moto que é o MX Track Simulator. Vamos lá, é um jogo de moto. Acho que eu fiz besteira aqui. Ah, cortei meu próprio arranque. Legal. É um jogo que tá em versão beta ainda, mas eu não vou pôr na descrição o site de onde eu achei esse jogo. Quem me indicou foi o Rodrigo. Ele pediu pra eu trazer esse jogo aí e eu trouxe. Tá aí. Vamos correr uma aqui. Só que eu sou muito mau piloto. Eu joguei já aqui um pouco, mas realmente eu não aprendi nem a freio. Onde que eu fui? Cara, pra mim que aqui era o freio. Ou será que não é? Tá. Será que é espaço? Os comandos aqui é bem complicado. Acelera no X ao invés de ir pra frente aqui. Tá, eu cortei caminho e tô em primeiro. Isso é permitido aqui? Tá, a visão é do guidão na moto aqui. Eu não sei como que faz manobra ou alguma coisa assim. Eu acho que isso daqui é embreagem, cara. Ah, D, não. Ah, lacrando. O ronco parece com aquelas motinas de criança, né? Não tem como negar. Ah, não, não. Volta pra pista. Nossa, eu tô deitado. Oh, gostei disso daqui é ficar queimando embreagem. Tá, eu não sei se eu tô em primeiro ou não. Ah, tô sim. Posição primeiro. Tá, eu vou tentar entrar devagar aqui nessa curva. Tá, até que eu não vou dizer que eu joguei ruim, né? É legalzinho até. Mas em gráficos assim, né? Agora já tem muitos jogos aí que saíram aí. MTX, essas coisas. Eu acho que a MTX nunca mais saiu depois do Play 2. Eu não lembro. Faz muito tempo que eu joguei nos consoles aí. Eu tinha. Caramba. Cara, onde que é o freio? Será que é no... Ah, é no C. Ah, eu não sei. Eu gostei dessa de empinar aqui. Quer dizer, empinar eu não sei empinar. Tá, freio. Nossa, eu sou muito... Bem que os concorrentes são o pior, né? Porque se eu sou ruim, eles me passaram ainda. Beleza. Vou acelerar tudo aqui agora. Ah, pra onde for, foi. Nossa. Nossa. A moto demora um século pra cair no chão. Ah, vai, engata a marcha aí. Tá, eu já andei de moto uma vez na minha vida, né? Eu acho que não era tão assim. Ruim. Aqui em jogo também é complicado, cara. Olha o carinha ali. Ih, eu fiz a curva por fora. Quantos voltos são? Ó, 999, será? Aí eu vou... Nossa. No... No... Será que se levanta agora? Nossa. O cara tem um poder psicóticamente... Pra se levantar ali. Ele nem colocou a mão. E a mão dele... Parece a mão de um alienígena, né? Ha! Vamos saltar aqui agora. Vai na louca aqui. Ih, ah! Nossa. Nossa. Se matei de novo. Será que ele quebrou agora tudo? As pernas, o braço? O melhor tempo que eu fiz foi 1 em 25. Eita. Vou acelerar tudo aqui. Cara, eu ia falar qual era a produtora desse jogo, mas realmente eu não... Nossa! Que cenário magnífico. Caí no nada! Eu caí no nada. Como que eu volto? Caramba, como que eu volto? Será que eu tô voltando? Tô! Tô voltando. Nossa. O cenário aqui é... Transparente. Nossa! Eu vou pro outro lado ver o que tem também. Tá, ali tem uma zá... Nossa! Nossa! Eu não vi a cerca. Tá. Você levanta, cara. Sai patinando já, já. Pra mostrar o poder que você tem aqui, cara. A caminhonete, ele meio quadrado ali. Tá. Eu vou deixar eu desviar dessas árvores, né? Pelo menos isso. Tá. Vou pular pra fora do cenário de novo. Foi. Ihá! Tem um... Um córrego ali, um... Uma descida de água ali. Eu vou pra direção dela. Nossa, mas é um infinito, porque eu nunca chego. Fora que o chão borra ali, né? Vocês tão vendo que tá borrando. Essa aqui é a versão demo. Não sei se eles... Se a versão completa é melhor. Mas... Pelo menos a demo já tá bugada, né? Vocês tão vendo que eu tô passeando no nada, né? Tipo... Nossa, olha lá onde eu deixei o cenário. Caramba. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar umas lacradinhas aqui. Tem cinco marchas, minha moto. Realmente as motos de trilha que eu conheço só tem quatro? Que eu conheço, né? Eu não vou falar que a... Moto de trilha só tem quatro marchas. Eu conheço motos de trilha que só tem quatro marchas. Claro que deve ter com cinco, né? Deve ter até com seis. Tá. Será que os caras já tem... Nossa, cai de novo. Será que dá pra mudar a câmera aí? Eu só não... Não vi se dava pra fazer. Deixa eu ver se dá pra mudar essa câmera aqui. Eeeh... Aperto todos os botões pra ver se... Opa! O que que eu fiz aqui? A gente aperta todos os botões, né? A gente faz isso. Vai apertando todos os botões até acontecer alguma coisa. Depende, estoura o jogo aí e para de funcionar, né? Tá. Ah, eu salvei screen ali. Não sei por que que eu fiz isso. Nossa, eu tô na contramão dos caras. Vamos dar de frente com um aqui. Ó, tá vindo ali, tá vindo... Nossa, embolei ele. Será que... Nossa! Meu corpo é tudo torto. Será que eu tô do lado certo agora? O cara tá ali. Passou no galeto ali. Ó, tá levantando pó. Um pó todo quadrado. Colocar essas motos no Minecraft, né, cara? Tá, beleza, pessoal. É isso. Eu vim trazer aí. Já até esqueci o nome do jogo. É MX Track. Eu acho que é alguma coisa assim. Nossa! Ó lá, derrubei o cara! Vamos ver como que ele vai se levantar. Tá, gente, eu acho o jogo muito engraçado, sabe? GTA, pra mim, também é uma comédia, né? As coisas que os caras falam e... Tá, beleza. Fui e falou. Até mais, pessoal! Tá, gente, eu acho que ele vai se levantar. Tchau.